Bem-vindos aí galera, mais um vídeo no canal, esse vai ser mais um vídeo de coach tá, esse vai ser um coach pra sub 5, no caso a bracte que não tá aparecendo mas ele é guardião, acho que ia ser guardião né, é guardião, o patch é o 7.26c, se você gosta desse tipo de conteúdo cara, considere deixar um like aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário cara, me dá um feedback se você gosta desse conteúdo, do que você não gosta, o que pode melhorar, eu dou uma lida em todos os comentários, talvez eu não responda todos, porque é muita coisa, mas eu sempre tô lendo, tô vendo o feedback de vocês e é isso aí beleza, tomara que vocês gostem aí de mais um vídeo, bora começar. Cara, você tem alguma coisa que você quer perguntar antes de a gente começar, alguma dúvida, me contar um pouco sobre você, suas dificuldades. Cara, tem uma dúvida, pode falar mano, eu queria saber, como que você consegue irritar o creep, sem clicar nele e andar ao mesmo tempo, saca? Calma, irritar o creep, sem clicar nele, tipo usando o arco. Ah, tá, tudo bem, posso te mostrar agora, entendi, entendi essa pergunta, tá, eu vou mostrar, é rapidinho. Então, o que eu faço é, eu uso essa hotkey aqui cara, eu uso essa hotkey aqui, attack, move, force attack, que eu uso no ar, tá, não sei se você usa a mesma hotkey. Então, eu aperto o ar, no chão, o que acontece, se não tiver uma unidade na visão do herói, ele vai andar, se você não tiver perto do creep o suficiente, ele vai andar até onde eu cliquei e vai ficar parado. Se aparecer algum herói num range, acho que o range é 700, ele vai atacar o herói, ou o creep, ou qualquer unidade, ele vai atacar a unidade mais próxima, beleza? Então, aqui é um exemplo, aqui eu tô clicando no chão, tá vendo, ó, mas eu tô atacando o creep mais próximo, ó, errei o LH, mas beleza, ó, ataca o creep mais próximo, eu nem clico no creep. Tá vendo? É isso mesmo que você quer saber? Sim, é, era isso. Aí eu clico pra atacar e ando. Ah, então você anda com o mesmo botão do ataque. Não, eu só clico no botão direito, tá vendo, ó, eu clico no botão direito do mouse pra andar, aí quando eu clico no ataque, fica vermelho, ó. Ah, saquei, ah, de boa. Ó, se eu mandar atacar e tiver um creep perto do meu range, ele vai atacar a primeira coisa que ele vê, ó, manda o creep atacar aqui, ele vai atacar ali, tá vendo? Se o creep tiver no range, ele vai atacar, independente de onde você mandou atacar. Ah, beleza, ah, entendi. Um exemplo é, isso pode ser útil quando você usa manta e você quer atacar a unidade mais, o cara tá sozinho, né, isolado. Aí você usa manta e você quer que todas as mantas ataquem, ele se aperta A no chão. Ou se você tiver o auto-ataque no standard, sempre que você usar uma skill, ele vai dar auto-ataque depois, ó, tá vendo? Ah, saquei. É porque eu não entendia qual era a diferença de fazer isso no A e no botão direito. Então, o botão direito, quando você clica no chão, ele só anda, né? Não, quando tu clica no creep, né, tu tem que clicar no creep. Quando tu usa o A, é só clicar no chão mais perto, assim. É, quando você usa o A, você não precisa clicar no creep, mas você também pode usar o A pra clicar no creep, ó. Ah, tá, entendi. Se você apertar o A no creep, ele vai atacar o creep também. Beleza? Tá, entendi. Esclarecida a dúvida? Sim, sim, sim. Alguma outra coisa? Quer perguntar? Não, não, só isso mesmo. Cara, então... Eu acho. Beleza, alguma coisa que você quer me contar antes de a gente começar? Alguma dificuldade que você tem que a gente já pode encaminhar pra... Pra isso, Ardo? Cara, eu tentei jogar outras posições, assim, só que... Sei lá, velho. Acho que tem muito medo, assim, saca? Tipo, de... Sei lá, não consigo carregar um jogo, assim, saca? Aí, prefiro jogar de suporte, assim, porque, tipo, nessas brackets mais baixas, é... É... Ninguém faz suporte, saca? Então... Show, da hora. Uhum. Então, beleza. Tudo bem. Não tem problema, não. É... Então, cara, seus itens iniciais... Eu comecei a falar dos seus itens iniciais, tá? É... Eu acho que tá ok esses itens. Eu acho que você tem que dar tango pro seu mid, velho. Tá? Você, como suporte 5, não importa a bracket que você tá, se você dá dois tangos pro Zeus, ele não precisa gastar gold comprando esses tangos aqui. Então, idealmente, você quer comprar dois tangos, né? Dois tangos de três, então você ficar com seis. Você dá dois tangos pro seu mid, e você compra uma pote, pode comprar isso aqui. Algumas builds variam. Alguns suportes... Você pode ver que alguns suportes simples desse meta, eles tão comprando essa máscara aqui. Essa aqui, ó. Não sei se a gente já chegou a ver isso. Qual, qual? O cara sai com essa máscara aqui da base. Por que que ele faz isso? Ah, tá. Geralmente ele faz isso porque antes a galera comprava Basílios level 1. Lembra? Aham, sim, sim. Aí foi nerfado, Gold. Era isso que eu ia te perguntar. Qual... Como a gente sabe se... Se é mais conveniente sair da base com itens tipo Tango, Clarity, Mango, Taz, esses aí. Ou já ruxar uma... Um Cocá ou um Basílios. Então, é... Pra eu te responder isso, eu preciso te falar que... Você precisa entender o que aconteceu nos pets que estão passando. Né? O que aconteceu foi... O Ice Frog mudou como que Redress funciona. Né? Ele mudou isso aqui, o Cocá. E ficou muito mais barato, né? Antes dava status. Aí ele mudou de novo, né? Então, quando ele mudou, o item tava muito bom. Ele tava falando muita pena. Ele dava aura e dava status. Mas aí o Ice Frog vai mudando as coisas. Ó. Ele diminuiu o regen e aumentou o custo do resp. Sim. Aí não deu mais status também, né? E não dá mais status, exatamente. Então, quando você compra um Redress level 1... Você não fica com Gold pra você poder comprar outros itens, geralmente. É... Sim, é. Você é mais em conta comprar esses itens, né? É. Antes custava 350, eu acho. Esse item. Agora começou a custar 425. Então, você tem... Aqueles 50 de Gold a menos é uma Clare que você não pode comprar mais, sabe? Ok. E o regen também diminuiu. Então, o item não é tão bom assim mais. É... Um item que só foi nerfado o custo é a Basilius. Né? Se você olhar aqui, tá vendo? O resp aumentou. Mas a regeneração que o item dá continua a mesma. Esse item foi nerfado a regeneração e o Gold. Ok. O Buckler não foi nerfado. Esse item não foi nerfado. Então, ele ainda é uma boa alternativa pra você jogar contra lanes de dano físico. Tá? Aham. Então, pra você entender quando que sai com esses itens, precisa entender o que tava acontecendo. Meta. Então, a galera tava spamando esses itens. Aí, o Ice Frog nerfou. Como ele nerfou, ele deixou os itens mais caros pra quando você sair da base agora, você não consegue comprar tantos itens juntos com esses. Entendeu? Aí, não compensa tanto mais assim você comprar, velho. Em situações específicas, vale a pena. Exemplo. Se você já contra um Furion, né? Naturis. Talvez, vale a pena você comprar um Buckler. Porque dá armor. Porque todo Furion compra esse item aqui, ó. O Blightstonezinho. A Pedra Enferrujada. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Ele compra esse aqui, que tira dois de armor, né? Se você compra um Buckler, é como se o cara não tivesse. E tem aura, né? Aham. Então, depende, cara. Eu, de Green Stroke, eu acho que é bom comprar a Máscara ou o Basilius. Se você vai comprar o Basilius, seu Kerr vai ficar sem regen, porque senão ele vai poder comprar uma pote, né? Geralmente, essa pote você usa no seu Kerr, porque ele fica low na lane. Ah. Então, cara, eu acho que depende muito do herói que você tem na lane também. Se o seu herói que tá na lane com você, ele utiliza bem da mana, talvez valha a pena você comprar o Basilius. Pra ele também ter o Regen, sabe? É só pra você e pra ele. Sim, saquei, saquei. A melhor maneira de você aprender quando comprar esses itens, é você experimentar. É você perder esse medo e você falar, cara, eu vou só comprar aqui e vamos ver. Tipo, spamma suas magias, vê se o Regen é bom ou não. E é isso, cara. Você aprende no empirismo mesmo. Errando e acertando. Sim, entendi. Eu acho que nessa lane os seus itens estão bons. Por quê? Porque eu não acho que o Basilius é bom nessa lane. Porque o AM não beneficia do Basilius. Eu acho que o máximo que você podia fazer é... Você podia comprar uma máscara, talvez. Por que a máscara? Porque a máscara vai pro Basilius, certo? Só que ao invés de você gastar mais 200 de gold por uma aura de um hero que não usa o Basilius, pra que você gastar? Só compra a máscara. Isso aqui vale, sei lá, mais que uma clarity. E não ruxa ela pra nenhum outro item, né? Só faz ela e deixa lá. É, só faz ela e deixa lá. Talvez você pode usar uma Necro 1 depois. Tem muitos suportes usando Necro 1. Por quê? Porque dá muito regen as máscaras. Então, cara, é mais ou menos isso. Experimenta sair com as builds diferentes. E... Você pode... Eu gostei da sua build. Você consegue sair de Sentry, tá? Porque você tá contra uma Weaver na lente. Você pensou sobre isso? Sim, sim. Pô, eu vou comprar uma Sentry que tem uma Weaver. Pra quando ela... Aqui eu não acho que você devia ter usado essa Sentry aqui, cara. Eu acho que é um... Você jogou fora 100 de gold. 100 de gold não. Sentry é 75. É porque eu fiquei... Eu pensei que ela poderia ficar invisível pra pegar, roubar a runa, sei lá. Então, mesmo se ele ficar invisível, vai fazer diferença se você vê ele ou não? Na runa? Não, né? Ele vai ficar invisível e pegar a runa. Ele vai correr. Ele tem haste, né? Então, assim... Não vale a pena você gastar essa Sentry aqui. Era melhor você guardar essa Sentry pra usar na lane. Sim, entendi. Porque a Sentry vai durar ali... 6 minutos, né? Aqui... Essa Sentry não vai fazer nada. Você jogou, você sai dentro de 5 de gold de fora. Totalmente isso. Oito minutos a Sentry, né? Foi mal. Então... Era melhor você ter usado essa Sentry na lane, nas árvores. Porque nas árvores, pra Weaver não poder dewardar fácil. Aham. Então, beleza. Voltando. E você usou a Clart, ok. Você comprou mais. Você comprou outra Sentry. Gostei que você comprou a Regen. Então, cara. Basicamente, como jogar... Vamos falar um pouco sobre o seu lane phase, velho. Como jogar a lane. Aqui eu gosto que você já chega na lane e já gasta skill no cara. Tem pouca gente que faz isso. Ainda mais na sua Bract. A galera fica de guarda florestal. Fica nas árvores, assistindo o QR farmar. E fica ali, tá vendo? O que você tá fazendo agora é que você tá sendo guarda florestal, ó. Você tá parado nas árvores. Você não tá irritando a Wind. Você não tá irritando a Weaver. Tá vendo? Sim. Você tá atrás do AM. E você não tá realmente fazendo nada por ele. Tá vendo? Você tá usando skill na Weaver. Mas você podia tá usando skill na Weaver. Batendo na Wind. Batendo na Weaver. Quando acontece isso, eles vão bater em você. Você vai tirar o Harass do seu QR. E seu QR vai conseguir farmar. Né? Aham. É que você não tá fazendo isso. Você entende isso? Sim, sim. Você tá parado atrás do seu core. Falando. Farma aí. Ele não vai conseguir farmar assim. Tem dois heróis range. É porque... É... Eu tava tentando harassiar ela usando mais a skill mesmo. Eu tava conseguindo bater nela. Tipo, usando ataques básicos. É que você nem tentou usar o básico, né? Você nem chegou perto dela pra usar. Você tem uma Sentry. Você pode bater nessa Weaver. Bate nela, cara. Tipo, dá porrada nela. Não deixa ela farmar, não. É... Eu acho que... Você é muito passivo na lane. Você não... Talvez você tá full HP até agora. Você não tomou um hit direito de alguém. Tá ligado? Eu gosto que você gaste skill nos caras. Você não tem medo de gastar sua mana. Isso é bom. Só que você podia estar fazendo mais. Você podia estar batendo na Weaver o tempo inteiro, mano. E tirando ela da lane. Sim, sim, sim. Então, eu acho que... Eu já percebi isso também. Essa lane, cara. O que você tinha que ter feito era... Bater na Weaver, absorver o máximo de Harass possível. Sabe o que é Harass? Sim, sim. Você fica irritando ele toda hora. É. Harass é quando o cara fica te batendo. Aí você tem que absorver o máximo de Harass possível. O que eu digo absorver? O que você quer que os caras batem em você. Não no AM. Você quer que o AM fique full. Olha, ele já gastou todo o regen dele. E você tem o quê? Você tem um tanto de regen ainda. Você quer que eles usem as skills deles em você. Por seu QR ficar free. Entendi isso mais ou menos? Entendi, entendi. Então você tem que chamar a atenção pros caras pra você. Você tem que ficar batendo a Weaver e falar assim, cara. Esse green stroke chato pra caralho. Ele vai começar a clicar em você. É isso que você quer que aconteça. Você quer que o cara se sinta incomodado pela sua presença, velho. E você não tá fazendo isso na lane. Você não tá se impondo na lane. Entendi. A sua função na lane é... É... Você harassar os caras do outro time. Ajudar o seu QR a farmar. E... Você tem que acertar o... Garantir alguns LHs, né? Esse negócio de garantir LH, você entende bem o que é isso? Você garantiu o LH no Creep Range? Quer que eu fale sobre isso? É... Eu entendo. Eu entendo... Mais ou menos, assim. Eu acho que vale a pena comentar. Porque eu vi que você fazia e você não fez bem. É... Quando eu tô jogando, assim... Mais de suporte... Tipo, você joga de suporte. Mas... Tem jogos que... Eu não me importo muito, assim... Em... Em... Da LH e tal. As vezes, quando eu tenho a oportunidade de... De... De denar um mago, assim... Ou um Creep, eu... Eu... Entendi. Cara, você devia estar dando LH junto com o seu AM, cara. O tempo todo. Você tá... Devia sempre estar dando todo o Deny. Você devia dar. E toda vez que o Creep Ranger vai morrer... Ou um... Outro Creep vai morrer. Um... Qualquer Creep pode morrer. E o AM não estiver lá pra dar o LH. E os caras forem dar Deny. Se você puder garantir esse Creep usando a sua Skill. E ao mesmo tempo você acertar a Skill no cara. É muito bom, né? Você tá... Acertando... Tá prevenindo que os caras dêem Deny no seu Creep. Então, você garantindo que você pegue XP. É... E... Você tá raraçando o cara, né? Você tá fazendo tudo ao mesmo tempo. Aqui você só concentra em usar a sua Skill no cara. Idealmente, isso aqui é as nossas Skills. Pra pegar LH. E pra raraçar o cara. E talvez pra você zonear o cara. Pra... É... Da Deny. Sim. Então, uma outra situação pra... Pra usar a Skill seria... É... Irritar o Iver pra ela sair da Lane e eu poder acertar o LH. Mas aonde você usa Skill nisso? Não, a Pincelada no caso. Pra tirar ela da Lane. Sim, você pode usar a Pincelada pra ela ficar Low. Ela tem que recuar e aí você der nos Creeps. Sim, isso aqui. Só que você tem que usar isso quando o Creep estiver Low, né? Tipo, se você usar quando o Creep tá Full HP, não vai fazer diferença. Tá? Entendeu mais ou menos isso? Eu acho que você é muito passivo na Lane. Tá? Por você ser muito passivo na Lane, eu acho que seu AM tá sofrendo na Lane por causa disso. Eu acho que você também demorou muito pra fazer esse pull, cara. Eu acho que esse pull aqui devia sair antes dos 2 minutos. Eu acho que assim que nasceu o Creep neutral, você faz esse pull aqui. Por quê? Porque quando você faz pull, você ganha XP, né? Porque você mata os Creeps neutrais. Você dê na XP do adversário. Né? Porque os Creeps morrem pros Creeps da Jungle. E você recua a Lane pra sua AM poder farmar. Você entende tudo isso que eu falei? Aham. Então, nunca é ruim você fazer pull. A não ser que tenha alguma sensação que é ruim você fazer pull. Quando os caras tem muito Creep, vamos supor que acumulou muito Creep na Lane por algum motivo. E aí você faz um pull e acumula duas Waves e os caras te divam debaixo da torre. Aí é ruim. Aí é ruim. O pull foi ruim, sabe? Você abriu uma oportunidade pros caras poderem te divar. Essa situação o pull não é boa. Outra situação em que o pull não é bom é quando você quer puxar a Lane. Você quer pressionar a torre inimiga. Não é bom você fazer pull. Por quê? Você tá impedindo que os Creeps avancem na Lane e pressionem a torre. Entendeu isso? Essas duas situações não é bom você fazer pull. Fora isso, cara, é sempre bom você fazer pull. Porque você vai pegar minha XP e você vai dê na XP. Tá? Então, basicamente, cara, se o Lane phase, eu acho que... Você não chegou a irritar alguém ainda, até agora. Não sei se você percebeu isso. Você tem que jogar mais agressivo, irritando os caras. Eu tenho medo de bater, né? Tipo, você tem medo de bater nos caras. Você não precisa ter medo. Cara, perde esse medo. Vai pra cima do cara e morre, velho. Se você morrer, é melhor do que você ficar parado nas árvores sem fazer nada. Porque quando você morre, você vai aprender os demites do seu herói. Não é isso? Sim, sim. Tipo, cara, morri, não posso fazer isso. Beleza, você aprendeu. Mas se você morre, se você não morre, você fica desse jeito que você tá aqui. Você tá aqui assistindo a AM, a AM tá te assistindo. Você tá aprendendo alguma coisa aqui, tipo, os seus limites do seu herói. Você não tá matando os caras na lane. Entende isso? Você fez coisas boas na lane. Você comprou o sentry, cara. Isso é ótimo. Você comprou o hard? Acho que isso é ótimo também. Eu não acho que você precisa comprar esse tanto de sentry aqui que nem você comprou. Aqui eu acho que você gastou uma sentry à toa. E aqui eu acho que você não precisava ter colocado duas sentrys pra lane. Eu acho que você gastou duas sentrys a mais que você precisava ter gastado. Eu acho que só uma sentry nas árvores já é o suficiente. Porque a Weaver quer jogar a lane. Quem vai ficar na lateral aqui vai ser a Wind. Então, se você compra uma sentry, já tá bom já. Você compra outra sentry, por quê? Você compra outra sentry no máximo se o cara comprar uma sentry pra dewardar a sua. Geralmente tem muito isso em Hero Invy. Quando tem Hero Invy que joga a lane, eles mesmos vão comprar sentry porque eles querem dewardar a sua sentry, né? Pra eles poderem usar o Invy deles. Entende isso? Sim, sim. Aí você compra outra sentry pra dewardar a sentry que ele comprou pra dewardar a sua. É a guerra de sentry. Entendeu isso, mais ou menos? Entendi, entendi. Então você gastou sentry a mais e... É isso, cara. Eu acho que você é muito passivo na lane. Eu senti que eu fiquei muito atrás também em tirar os itens por causa desse tanto de sentry que eu comprei. Então, é... Seu jogo não tá bom, eu acho. Você tem 2 LH, você até tem level, mas você não tem item porque você comprou muito sentry. Gostei que você comprou uma máscara pra spamar. Só que, cara, você é muito passivo na lane. E isso tá te prejudicando. Você não tá pegando kill. Você não tá ajudando a AM a farmar. Você tá aqui sugando de espelho a AM. Você sente isso ou não? Você acha que tá de boa? Tipo, se você acha que tá de boa, tem alguma coisa que você não tá vendo. Porque não tá de boa. Você tá aqui sugando de espelho a AM, ó. Você tem mais level que a AM quase. Não tem level. Então, a AM tá level 5, você tá level 4 e meio. Você podia tá level 3, mas a AM tá level 6. Aí a AM tem mais level, ele farra mais rápido. Você precisa de level 4, level 3, tipo... Cara, é bom você ter level, velho. Mas é melhor ainda você dar level pro seu core. Né? Aham, com certeza. Aqui o Rafael Ganko, foi bom. Aqui o Rafael Ganko, foi bom. Olha o doce aqui no cara. O Zizzi chegou a assistir. É, então, eu não acho que vale a pena você fazer isso que você fez aqui. Você comprou Basílius. Já acabou o Lening Phase. Né? Essa aura de Basílius, ela não é útil mais. É... Então, eu não acho que vale a pena você ter comprado esse item. Eu acho que você só deixava a máscara mesmo. Igual a gente já falou mais cedo. Né? Não vale a pena você gastar 200 de Gold aqui. Cara, a sua prioridade como suporte 5, é... Você tem que jogar a lane, ajudar o seu QR o máximo possível. Das maneiras que eu falei agora. E quando dá mais ou menos 5 minutos... 5 minutos, o que que acontece nos 5 minutos? Você sabe? É, vem catapulta e troca o dia, né? Vem catapulta, troca o dia pela noite e nasce Bounty. Né? Isso, nasce Bounty. Então, vamos voltar aqui só pra ver o que você fez nos 5 minutos. Se você olhou pra Bounty ou não. Porque a Bounty é muito importante. Então, aqui, cara. Você nem deu muita atenção pra Bounty, eu acho. Você só fez o pull. Não sei se você pensou na Bounty. Eu acho que você nem pensou, cara. Que você nem tá indo nela. Olha lá, a Bounty. Tá na sua visão da Ward, ó. Nem a Wind foi lá. Agora a Wind foi lá. Você podia ter pego essa Bounty? Por que que você não foi nela? Eu acho que você não lembrou só, né? É, não lembrei. É, então lembrar disso, cara. Mais, prestar mais atenção no relógio. A Bounty. Você tem que tá na Bounty antes da Bounty nascer, velho. Sim, é uma dificuldade que eu tenho também. É, não presto muita atenção no relógio. Acho que muitas informações ainda eu tô tentando me acostumar. Cara, o relógio é seu amigo, cara. O relógio te dá informação. Tudo que te dá informação, te ajuda, velho. Então, sempre olhe pro relógio. Ele te ajuda pra caramba. Então, cara. A melhor coisa que você pode fazer é, nos 5 minutos, você tenta pegar a Bounty. E aí você escolhe, nos 5 minutos, aonde você quer pressionar. Ou aonde você quer aliviar pressão. Esses são dois conceitos que, ou você é um herói que pressiona. No caso, um herói que pressiona é... O melhor exemplo é um Lonidruid. Por que que o Lonidruid é o melhor exemplo? Porque ele é um hero que leva a torre cedo, não é? Ele é um hero que pressiona a torre. Entende isso? Ou você é um hero que alivia a pressão. Um hero que alivia a pressão é o que? Uma Winter. Por que uma Winter, Wyvern? Porque ela usa a segunda skill na torre. Na torre não. No script. E ela para o push, não é isso? Isso, isso. Entende esses conceitos, mais ou menos? Entendi. Da Winter eu não entendi muito bem. Então, imagina que os caras estão puxando aqui agora, mano. Imagina que você é um Winter. Você chega e usa a segunda skill na lane, na wave. Você vai impedir que os caras façam push. Entendeu? Por que? Porque você está atrasando a push deles e matando os creep. É muito difícil puxar contra um herói que consegue limpar a wave de criatura. Entende? Ah, com a segunda skill dela. Exatamente. E para você levar a Winter, ela vai usar a primeira skill, vai vir nas árvores. Aí ela vai lutar. Tipo, difícil pra caralho matar a Winter. Então, se ela se colocar numa posição onde ela pode aliviar a pressão o máximo possível, é ideal. Entende isso? Aham. Então, uma Winter está aqui defendendo uma torre, é muito bom, mano. Está exercendo a função dela. Você, como um Grimm, você pode aplicar a pressão também. Você pode também defender a torre usando a sua primeira skill. Mas também pode aplicar a pressão gankando. Porque você tem um Silence ou um Stun. Né? Nos 5 minutos, sempre é bom você fazer uma rotação. Fazer uma rotação pra alguma lane que você queira pressionar. Ou você aliviar a pressão na lane que vai ser pressionada. Até aí, tudo bem? Sim, entendi. Então, uma coisa que você podia ter feito é poder ter rotacionado pro bot. Ou pro mid, nos 5 minutos, com a catapulta. Pra levar a torre. Entende? O mais fácil é você ir mid. Eu tenho problema pra cair mesmo. O mais fácil é você ir mid. Por quê? Porque o mid é a lane mais perto de onde você está. E você não precisa gastar TP pra ir lá. Entende isso? Entendi. Então, você podia ter andado no mid depois das bounties. Tentado matar essa medusa e tentar pressionar a torre dela. Porque se a medusa perde a torre dela, ela perde muito potencial do farm dela. Beleza? Então, tenta pensar assim, cara. Nos 5 minutos, rotaciona pra um lane onde você pode ter impacto. Porque a catapulta vai estar lá e você pode puxar a torre. Beleza? Beleza, beleza. Então, cara. Aqui, eu não gosto que você fique aqui, sabe? Eu não acho que você está ajudando em nada o AM. Você está aqui só sugando o XP dele. Você podia estar bot fazendo os caras telar bot. Imagina se é a wind tela bot. Aí o AM fica um contra um contra esse cara top. E aí, você está exercendo pressão do outro lado do mapa. E você está ajudando um cara que está do outro lado do mapa. Estando longe dele. Entende isso? Sim. Então, eu quero que você aplique pressão. Eu quero que você saia dessa lane. Você está muito preso aqui. Você já pode já ter saído dessa lane. E do mid colocado na ward no mid. Porque até agora você comprou uma ward só e você colocou ela aqui. O suporte de 5, geralmente, é o cara que guarda. Os outros pessoas podem guardar também? Podem. Mas, geralmente, você é quem põe as wards. Essas wards do começo do jogo, é bom. Tipo, o Rafael botou a wards aqui e tal, né? O Zeus. Mas, é sempre bom você poder botar as wards também. Aqui, ó. Pode botar uma wards aqui. A partir, mais ou menos, do mid game. Dos 10 minutos, 11 minutos. Você já começa a fazer esse trabalho de botar visão. Aonde botar visão, né? Tipo, muita gente pergunta isso. Aonde que eu ponho visão? Tipo, não sei aonde botar visão. Cara, você tem que pensar no jogo como um todo, velho. Esse jogo, por exemplo. Aonde você colocaria visão desse jogo? Você quer colocar visão aqui, né? No triângulo dos caras. Por quê? Porque você quer ver a medusa farmando. Você não quer deixar a medusa simplesmente farmar. Você quer botar visão no triângulo dos caras. Pra você ver a medusa farmando. Aí você bate uma smoke, vai lá e mata ele. Não é isso? Aonde mais você quer botar visão? Você quer botar visão aqui, na jungle dos caras. Pra ver a medusa farmando aqui também. Só exemplos. É, são exemplos de como você pode usar a wards. O que mais você pode fazer? Mas, geralmente, vocês sempre vão ter uma wards nas runas, cara. Por quê? Porque a runa é muito importante. Ela dá um upgradezinho a mais. Por um herói, né? O herói pega um haste e ele vira outro hero. Até o wards na runa é semi-importante. Aonde mais você botar wards? Você pode botar uma wards defensiva, como você fez aqui. Você entende por que essa wards defensiva? Ela é na entrada da jungle e tal. Exatamente. Você pode botar wards defensivas pra ver onde os caras vão vir. Se você pensa. Tá bom. Eu sou o time inimigo. Vamos supor que no time inimigo, ao invés de ter uma medusa, tem um ember. Eu sou esse ember. Cara, esse ember, ele quer se movimentar cedo. Não quer? Então, cara, eu vou botar uma wards na runa. E vou botar uma wards defensiva pra eu ver quando o ember vai sair da lane dele e vir dancar a minha lane. Entende esse pensamento? Sim. Então é isso mais ou menos. Todo jogo é diferente, cara. Não tem uma regra específica, sim. Uma coisa que pode chegar a acontecer é acumular muita wards, porque você não saiu da lane ainda. Aí você compra um tanto de wards de uma vez e coloca todas as wards de uma vez só. Não sei se já aconteceu com você. Acumula três wards. Porque você tá jogando a lane ainda. Aí você... Uma boa alternativa você pode fazer. Você pode bater uma smoke pra botar a wards. Pros caras não te verem wardando e as wards ficarem vivas. É só um truquezinho que dá... Talvez pode te ajudar algumas vezes. Mas, idealmente, você quer estar pensando nessas wards antes de você colocá-las. Tá? Essa parada de wards mais ofensiva é que eu tenho um pouco de dificuldade também. Tipo, eu não sei quando... Nem como ir lá no mato dos caras wardar, saca? Eu sempre espero uma briga acontecer pra poder ter a oportunidade de wardar. Tipo, é uma dificuldade que eu tenho também. Então, cara, quando você toma a decisão de wardar... Você tem que estar pensando no seguinte... Você pode morrer... Será que você vai morrer indo wardar? Você tem que pensar se você pode morrer... Onde os heróis inimigos estão... E se eles estão te vendo. Porque não adianta nada você wardar e os caras te ver... Eles vão lá de wardar, né? Então, você tem que pensar nessas duas coisas. Quando que você pode ter wardar? Agora, velho. Você podia ter feito isso agora. O que você podia ter feito? Você podia ter... Telado aqui... Dado a volta aqui... Vindo aqui... Wardado aqui. Em vez de você telar na lane aqui. Já deu a hora de você sair da lane. Se você tela bot e mata esse cara bot... E depois anda aqui e põe um ward aqui... É ótimo. É uma coisa depois da outra. É sempre você estar fazendo alguma ação. Você não pode estar só simplesmente parado na lane... Aqui você basicamente está parado na lane... Só pegando XP aqui. Você não saiu daqui até agora. Não faça isso. Pense nas suas próximas jogadas. Aqui você já podia ter... Toda vez que você morre ou você vai base... É... Uma oportunidade de você... Tomar uma decisão, cara. No caso é... Você usar seu TP para algum lugar... Para você gankar alguém... Ou para você botar ward, tá? Então, nessa hora que você estava morto aqui na base... Em vez de você telar top... Você podia ter pensado... Cara, eu... Podia ter telado o bot... Matado esse Kunkka... E botado uma ward aqui. Já tem uma ward aqui, né? Ou se eu podia ter telado o bot... Matado Kunkka vindo aqui... E botado uma ward aqui. Por que você pode vir aqui e fazer isso? Pô, é porque você pode, mano. Você pode só andar ali e botar a ward. Idealmente você quer que os caras não te vejam... E você quer... Que a ward dure para sempre, né? Nem toda ward vai durar para sempre. Porque tem alguns pontos de ward que são muito óbvios. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Sempre a galera dropa sempre nesses lugares. Mas essas wards, elas são wards que... Elas são meio que uma barreira, você pra pensar. Pro cara vir aqui de wardar, ele vai estar fora de posição. E aí você pode matar ele. Beleza? Sim, beleza. Ficou um pouco mais claro esse negócio de ward? Sim, sim. Ficou um pouco mais claro. Então beleza. Aqui você morreu top, né? Tudo bem, cara. Você morrer. Eu acho que não tem muito problema você morrer assim. A wind tiltou. Então é melhor a wind tiltar do que a luta UAM. Certo? Certo. Então aqui eu acho que você está um pouco perdido, cara. Eu acho que quando você está perdido assim... Acho que a melhor coisa que você pode fazer é... Eu vou... Pense assim, eu vou seguir alguém, cara. Tá? É, isso sempre me acontece depois de 10 minutos. Eu não sei o que fazer, cara. Fico totalmente perdido. É, então aqui você está meio que perdendo tempo, de lado para o outro. Pensa o seguinte, cara. Segue alguém. Segue um core, cara. Segue seu offlaner. E aonde ele for você vai. Porque você consegue aplicar pressão, cara. Se você está junto com esse pudd aqui, você mata essa árvore, ó. Você vai matar, não vai? Você errou o skill, mas... Beleza. Mas matou o cara, não matou? Matou por quê? Porque você está junto com o seu core. Você acabou fazendo isso porque você reagiu ao que está acontecendo. Você viu os cara brigando, e aí você telou o bot. Então, quando você ficar perdido assim, pense o seguinte, cara. Vou seguir alguém. Vou só seguir esse cara aqui e jogar junto com ele. É melhor do que você ficar perdido passeando no mapa. Quando você joga com alguém ou com o herói do seu time, coisas boas acontecem. Pense assim, você está sempre junto. Você sempre ajuda ele a matar alguém, ou você pode ajudar ele a sair de um gank. Quero que você tenha esse tipo de pensamento. Ficou perdido, comece a seguir seu offlaner ou seu mid. Não fica perto do seu carry. Fica o mais longe possível do seu carry. Deixa ele farmar. É isso que eu quero que você faça. Tem jeito. Aqui eu estou gostando do que você está fazendo. Você está jogando o bot, com o food e tal. Puta. Segunda skill. Boa. Isso aí. Os outros dos skills certinho. Demorou um pouquinho para você usar as skills. Mas, está bom. Cara, sobre a sua build skill, eu pessoalmente não gosto tanto dessa build skill aqui, cara. Eu acho que vale a pena sombrar pelo menos um ponto na terceira skill. Ela é muito forte. É uma skill que dá stun também. Então, os caras não podem telar de onde você está. Né? É, e eu percebi que eu upei ela mais quando eu rotacionei para o bot para combar com o food quando ele puxa. Uhum. Então, cara, é... Eu pessoalmente não gosto tanto que você upa essa skill. Eu acho que vale a pena upar a terceira skill. Pelo menos botar uns dois pontos nela, porque ela é muito boa. O jeito que ela muda, quando você upa ela, tudo fica melhor. O range, o dano, tudo. Tudo fica melhor. Eu acho que a primeira skill é muito boa para você não upar, porque ela avança lane, ela dá muito dano. Eu sempre maximizei a primeira skill de green. Eu pego pelo menos dois pontos na terceira quando eu não maximizo ela. E depois eu começo a pegar a segunda. A segunda vale a pena você pegar até mais ou menos o level 3. Por quê? Porque é a partir do level 3 que muda o tanto de ataque que faz diferença para quebrar o bichinho. Certo? Sim. Quando está o level 3, precisa de 3 hits. Quando está o level 1 e 2, precisa de 2 hits. Esse terceiro hit faz uma boa diferença, cara. Beleza? Sobre seu skill build é isso. Eu acho que talvez se eu tivesse a terceira skill ali, quando você ultou os caras, talvez teria dado melhor, porque você ia dar mais dano. Mas talvez não também. Eu pessoalmente acho melhor você upar a terceira para... Você poder fazer mais coisas. Mas acho que o silence no começo é só para você interromper a skill de alguém ali e você consegue matar o cara rápido. Tendido. Dyer's top tower is under attack. Dyer's bottom tower is under attack. Dyer's structure is under attack. É que seu jogo está um pouco ruim, seu jogo, né? Que você está o level baixo. Você não comprou o tombo, né? Não sei se o cara comprou o tombo, o Kud. Nem sei quem é suporte, se é o invoker. Quem é suporte? Mas assim, eu acho que você está jogando bem. Eu acho que essa ward que você botou ali no morro foi boa. Você está dando visão para o seu time. Você está jogando com o put. E você está fazendo as coisas boas, sim. Eu acho que suas warts estão ok. Eu acho que o que poderia melhorar um pouquinho nos suas warts é talvez ter um warts top para o A.M. Acho que é o máximo que poderia melhorar aqui nos suas warts. Eu acho que suas warts estão boas. Você está aí no bot para pensar na torre. É, não sei se você já chegou a ver os outros codes que eu fiz no canal. Que eu explico a importância de levar as torres. Sim, eu assisti. Abre espaço no mapa e tal, para poder farmar. É, então se você já tiver visto. Então você provavelmente já sabe a importância de levar essas torres. E você como suporte, como você deve se comportar nisso? Você deve sempre ir com seus cores e pegar. Galera, vamos levar essa torre. Vamos juntos levar essa torre. Para levar a torre, o que você faz? Geralmente você quer botar a ward atrás da torre. Para você poder ver os caras, né? No caso, você vai levar essa torre aqui. Talvez é bom você colocar uma ward atrás da torre aqui. No mid, você pode colocar uma ward aqui. No top, você pode colocar uma ward aqui. Você vai ter visão da torre. Você baixa na torre. Briga em cima de visão sempre, tá? Quando você está jogando de suporte, você sempre quer guiar o seu time para uma briga em baixo visão. Você nunca quer brigar sem visão. É sempre uma desvantagem brigar sem visão. Está tendo uma fight, cara? Sempre é bom você manter a ward dentro do seu inventário para a fight. Eu acho que você não faz muito isso. Aqui você dropou um tanto de ward. Sendo que agora você não tem uma ward para dropar quando rolar uma fight. É muito bom você botar a ward na fight porque ela dá visão de tudo, né? Independente de onde a briga vai estar. Rolou uma fight aqui no mid, você dropa uma ward aqui no meio da fight mesmo. Para ajudar o seu time a brigar com visão, mano. Sempre tem uma ward no seu inventário para isso. Aqui eu acho que você dropou. Essa ward aqui, ela não é muito útil, eu acho. Porque, tipo, você está vendo esse cara aqui, mas ele não está vendo ele de qualquer jeito na wave, né? O que é que é? Eu fui refutado instantaneamente. O cara usou essa ward para matar um cara. Então, a ward foi boa sim. Eu fui refutado. Ela é até boa porque você perdeu a torre. Aí, como a torre não dá visão mais, a ward está aqui no morro pela visão. Entendi. Então, Bounce. Você sabe que o posto dá XP, né? Sabe como funcionam esses postos aqui? Sim. Nos 10 minutos ou nos 5? Na verdade, eu não sei muito bem. De 10 em 10 minutos, o posto dá XP. Se você controlar um dos dois postos. Cada vez que ele dá XP, ele dá mais XP. Se você olhar no site Dota2Wiki, lá tem todos os números falando quanto de XP dá cada vez que viram os 10 minutos. Se você quiser olhar os números certinho lá, tá lá. Então, cada vez dá mais XP. Então, a medida vai ficando mais longo o jogo, você precisa de mais XP para o par de level. Ele vai te dando cada vez mais XP. De 10 em 10 minutos, ele dá o XP. Se você controlar os dois, você não ganha o dobro de XP, tá? Você só impede que o inimigo ganhe o XP. Entendeu? Ah, eu achava que era justamente isso. É, então... Se você controla um, você ganha o XP. Se você controla dois, você ganha o XP normal. Se você controla nenhum, você não ganha o XP. Então, a play de controlar os dois postos, talvez não valha tanto a pena, velho. Porque ela é uma play um pouco arriscada, velho. No caso, você já vai estar ganhando XP. Seria só uma play para você cortar o avanço do cara do outro time, entendeu? Sim. Você pode fazer sim, mas talvez não valha tanto o risco. Beleza? Eu acho que é mais quando o jogo está mais fluido. É, tipo, agora eu acho que o jogo está ruim para caralho para vocês. Sim, está terrível. O fato de vocês terem um posto é insano. Acho que vocês não deveriam ter esse posto top. Vocês deveriam perder esse jogo. Daqui a cinco minutos, o Medusa vai ter uma SCAD e acabou o jogo. Mas, acho que em bracket mais baixo, a galera não se importa muito com o objetivo, né? Porque vinte minutos agora, vocês não levaram nenhuma torre até agora. O time inimigo levou, né? Estava tentando chamar a galera para levar alguma torre, que é foda. Em bracket mais baixo, a galera não pensa muito em objetivo. É... Cara, o jogo chama Defense of the Ancients, Defesa do Anciente. Você tem que levar as estruturas para você poder ganhar o jogo. É assim que funciona. Se você leva essa torre do mid, ela abre um espaço enorme para o seu time poder jogar no mapa. Abre campo para farmar, abre mobilidade para vocês. Depois que você leva as T1s, qual que é o objetivo principal que tem no mapa? Roshan, ele está aqui, depois que você leva as T1s, fica mais difícil ter lá que perto. Só tem esse outpost aqui que fica perto do Rosh. Outros objetivos, as Bounts são objetivos. Então, geralmente você quer levar as T1s, talvez você pode levar uma T2s ou outra ali, fazer Roshan e levar a T3s. O Roshan, ele é um utensílio que está ali para facilitar com que você consiga terminar o jogo. Você entende isso? A função do Aedes no jogo? Sim. O que o Aedes faz? Ele te dá uma vantagem para você poder... ... fazer algo no mapa. No caso, é para você puxar high ground, geralmente você precisa de um hero com Aedes. Nem sempre. Mas se você tem um Aedes, tem uma vantagem muito grande para você poder bater na torre. Beleza? Beleza. Então, cara, eu sinceramente acho que não tem muita coisa mais nesse replay que eu posso te ajudar. Acho que as coisas que acontecem aqui são muito aleatórias. Eu posso te mostrar um pouco o meu replay de Sub-Sync jogando para mostrar algumas diferenças. Bora fazer isso? Vamos, vamos. Até que enfim, jogo tenebroso. Vou pegar um jogo que eu ganhei aqui ou que eu perdi. Pode ser que eu não perdi também. Vamos ver se é o jogo de Oracle aqui. Ah, esse jogo aqui eu lembro. Esse jogo aqui, a ursa zoa a lane full. Mas tudo bem. Vou te mostrar algumas coisas pequenas que você não faz e que eu faço que facilitam o meu jogo, tá? Espera aí. Vou pular aqui para frente. Vou botar na runa, né? Eu decidi ir bot. Isso aqui talvez eu podia ter ido top, eu acho. Acho que ir top era melhor do que ir bot. Mas acabou que a gente pegou as... As balas top de qualquer jeito. A ursa se matou, pegar a bounty. Não vale a pena. Ela morreu. Ela usou o TP dela e ela morreu. Ó, ela usou o TP e morreu. Não vale a pena. Meio item build, ó. Eu comprei a máscara. Aí eu chego na lane. Como é que eu me comporto na lane quando eu chego na lane? O que eu estou fazendo aqui, ó. Eu vi que os creeps vão entrar no range da torre. Eu puxei o agro dos creeps para sair da torre. Porque eu não quero que a lane avance insano. Por quê? Porque a ursa tem que voltar andando para a lane. Se ela chegar na lane e a lane está super avançada, acabou o jogo. O que eu faço aqui, ó. Eu garanto o range. Lembra que eu falei pegar o range? Aham. Olha o que eu fiz aqui. Então vamos lá. Puxei o agro para fora. Os creeps bateram no range. Eu vi isso. Eu dei um hit e usei skill. Rápido. O cara nem dá tempo de reagir, ó. Ao mesmo tempo que eu dei o LH, eu dei o dano no cara também. E eu garanti o creep. Eu garanti o XP, entendeu? Garanti o LH e o XP. É isso que eu estou fazendo, ó. Primeira wave, só um creep danado. Dois contra um. Está ótimo, eu acho. Eu vejo a Willow, só taca skill nela. Eu tenho mana, que nem você estava fazendo, lembra? Igualzinho, só que a diferença entre eu e você é que eu estou batendo nos caras, está vendo? A Willow chega perto, eu dou um porradão nela, cara. Aqui, ó, eles usam as duas skills deles em mim. Não estão usando na U só. Eu uso skill na Willow de novo, continuo batendo nela. A diferença principal até agora é isso. É que eu estou batendo nos caras e você não bate nos caras. Você só fica na lateral usando skill. Né? Entendi. Mas nessa lane aí, é porque eu lembro que uma vez você disse que... Nessas lanes assim, a gente tinha que usar... A prioridade de ataque era o 3 e não o 4. Aí, tipo, eu acho que poderia estar batendo no Pugna. Não, no Pugna não, no Underlord. Você queria que eu estivesse batendo no Underlord, é isso? É, eu acho, né? Então, eu não estou batendo muito no Underlord porque eu não quero ficar perto dele para a aura dele reduzir o meu dano. Assim, não faz uma diferença, né? Porque ele já está reduzindo o meu dano. Eu acho que eu não vou dar dano nenhum nesse cara. Essa que é a questão, né? Ele tem 7 de armor, ele tem a aura dele e... Quanto de dano eu dou? Deu 46 de dano. Você sabe que todo herói melee... Você lembra que tinha Stout Shield no jogo? Sim, sim, sim. Você lembra o que aconteceu depois que tiraram o Stout Shield? Não lembro. Então, depois que eles tiraram o Stout Shield, eles colocaram para todos os heróis melee... Um Stout Shield embutido nos heróis. Não sei se você sabe disso. Antes o Stout era 50% de chance de blocar 20 de dano, não é? Isso. Aí eles colocaram no jogo 50% de chance de blocar 10 de dano para todos os heróis melee do jogo. Entendeu? Entendi. Então, o herói melee, ele tanca mais, velho. Ele já... Como se ele já tivesse um Stout Shield embutido, velho. Beleza? Beleza. Então, o meu... Meus hits não estão dando dano nele. Porque ele tem armor e tem aura. Né? E ele tem esse Stout Shield embutido nele. Então, tipo assim, eu ficar hitando a Sender Lorde, Eu tenho 46 de dano, velho. Então, no caso, você ficar hitando a Willow todo o tempo seria mais para ela não atrapalhar tanto a Ursa. É, exatamente. Eu não deixo a Willow atrapalhar a Ursa e... A Willow, eu estou acabando com ela. Ela não troca comigo, não. Eu não quero bater na Willow e ela me bater, porque ela dá mais dano que eu. Só que se ela ficar longe de mim, eu posso ficar batendo nela. Porque eu tenho um pouquinho mais range que ela. E a minha primeira skill é muito melhor de spamar do que a primeira skill dela. A primeira skill dela gasta mesmo dano de mana, né? Mas eu tenho mais mana que ela, ó. Eu tenho 350 de mana, eu tenho 435. E eu tenho basilos, eu não tenho basilos. Então, eu spamar skill é muito bom, velho. Ele spamar skill em mim é bom também. Porque aí ele não vai estar usando skill na Ursa. Entende? Entendi. É por isso que eu estou batendo na Willow. Para a Willow não bater na Ursa. É que também se for bater no Pit Lord não vai fazer diferença, né? Então, melhor uma coisa do que a outra. Se fosse um outro Hiro Melee que eu conseguia fazer diferença, eu bati nele. Mas... Então aqui, cara, olha o que aconteceu aqui. Aqui, a lane está avançando, né? Sim. Se voltar aqui... Então aqui a lane está avançando, o que eu faço? Eu venho aqui no pull e estaco o pull, cara. É muito bom fazer isso aqui, estacar o pull. Por quê? Porque quando você estaca o pull, o pull, ele vai danar a wave inteira quando você fizer a pull. Eu vou danar a wave inteira. Sim. Aí não precisa fazer o pull lateral, né? É, não precisa do pull lateral. Aqui, cara, isso aqui não foi bom que aconteceu aqui. Esse cara tem lobote, né? Por quê? Porque eu queria fazer pull aqui, eu queria fazer pull e recuar a lane. Não era o momento dele telar aqui agora. Ele telar aqui, ele não me deixou fazer pull nos 2 e 10. Esse era o tempo ideal. A lane ia avançar, eu ia danar a wave inteira do cara. E a gente ia pegar level 3 antes dos caras e a gente ia ganhar a lane. Mesmo a ursa zoando. Só que aí a gente foi pra cima dos caras, ó. Vamos ver como é que funciona. Eu já chego no cara e começo a hitar ele. Dá só o hitão, mano. Começo a hitar ele. A gente usa skill tudo errado, ó. Eu uso skill no Underlord, ele usa skill na Willow. A gente não mata ninguém, eu acho. E é, tipo, horrível isso pra gente. Talvez a gente mate esse Pit Lord aqui. A gente mata o Pit Lord, beleza. Mas isso aqui não é bom. Porque eu não fiz o pull e agora eu não vou conseguir fazer o pull. Porque eu bane telar bot. Então vamos ver, ó. Eu vou dar o tank pra ele. Não, eu vou fazer o pull assim. O cara vai me deixar fazer, ó. Passo o pull estacado. Né? Pra recuar a lane. Isso aqui é muito bom. Agora a lane é outra. Mas eles vêm aqui, eles contestam o pull. Não deixa o pull acontecer. Estão seguindo um pouco. Eu tô jogando na lane e tal. Agora tem 3 heróis bot. Eu sei que a ursa pode morrer. Eu também posso morrer. Se o bane me dormir, eu morro. Que a willow vai usar o primeiro screaming, certo? Sim. Vejo que o bane tá mid. Vou pra cima na lane. Meu Deus. A ursa morre aqui porque ele zoa muito a lane no V1, mano. Os caras me divam. Eu morro. Agora, ó. O que que eu tô fazendo agora? Agora eu tô pensando. Tá, morri. Tempo da runa. Eu posso telar bot. Posso telar mid e telar top. Ou eu posso sair andando a base. Eu não vou sair andando a base por quê? Porque eu não tenho bota. Né? Vai demorar muito. Prefiro só telar. Então qual que é a melhor coisa que eu posso fazer agora? A melhor coisa que eu posso fazer agora é... Eu posso telar mid e encher o bota desse cara. Né? Não sei se você sabe que dá pra fazer isso. Nossa, isso é muito next level, velho. Tipo, eu posso telar mid e encher o bota desse cara. É a melhor coisa que eu posso fazer. Porque top, esse cara já tem um bota full. Mid, o cara tá com o bota low. Né? E o bounty... O bet pegou as bounties aqui. Então se eu não encher o bota do cara... Ele tá fudido no jogo. Então eu consigo ajudar o cara só telando, ó. Eu vou telar, ó. Pingo. Telo mid. Falo, vou encher seu bota. Vem cá. Aí ele passa o bota. Dou uma carga pra ele. O bota fica full. Beleza, cara. Foi melhor do que eu telar bot, não foi? Boa demais. Agora, em vez de eu ter telado o bota, eu telei mid, ajudei o cara mid. Aí eu ando o bota agora. Entendeu? É toda vez que você morre, você tá tomando uma decisão na hora que você tela. Se você tela de volta pra lane, tudo bem, cara. Você pode fazer isso. Só que, talvez, tem uma coisa melhor pra você fazer, ó. No caso, eu telei mid. Então aqui eu vejo que tem potencial de kill nesse cara. Eu vejo que o cara tá jogando meio estranho. Falo assim, cara, esse cara tá jogando muito estranho. Acho que tem visão. Aí eu dropo uma center. Né? Dropi uma center aleatoriamente. Mas aí o cara tá zoando muito. Tá muito avançado na lane. O KVP tava indo. Beleza, o Ussam morre. Peste tudo aqui. O que mais ou menos a lane fez, ó. Eu não tava parado na lane. Eu já tinha ido mid. Já fiz outras coisas no jogo. Não pressionei cada puta. Não pressionei. Por quê? Porque o last estava tendo uma lane difícil mid. Então dava pressionar muito bem. Faço o pull, ó. Ganho XP. Aí você ateloou mid. Eu não vou deixar uma lane completamente vazia. Eu quero tá aqui, pegando XP. Porque se eu pego XP por uns 10 minutos. Se eu tô level 6 nos 10. Isso significa que o meu Tusk pode comprar o Tombo. Porque eu já tô level muito alto. Porque às vezes a gente mata esse cara, ó. E a partir desse momento aqui. Não quero ficar bot mais parado aqui com essa Ursa. Eu quero o quê? Eu quero andar junto com o meu Tusk. Eu e o Tusk juntos, a gente mata alguém. Mas se eu tiver separado, eu não mato ninguém. Então o que eu faço e começo a fazer é... Começo a andar junto com o meu Tusk e com o meu Lash. Ou com a Ursa também. Mas a gente anda junto agora, ó. A gente anda junto pro bot. Aí os caras tem o Ard. Botei o Ard no morro. Tô junto com o meu Tusk o tempo inteiro. Por quê? Potencial de kill. Porque o cara é pego. Não dá muito pra gente salvar ele. Esse jogo foi um jogo que a gente foi estompado. Acabou rapidão o jogo. Mesmo assim, a gente tem um comebackzinho, briga. Eu só quero partir pro momento onde eu começo a colocar o Ard, ó. As Wards que tem no mapa. Só tem uma Ard, né? Só tem uma Ard, cara. É o Ard que eu botei aqui. Tem uma Ard aqui também. Então, o que que o... O Tusk tá comprando Ard. Idealmente, a gente tem uma Ard na runa, pra ver runa, porque tá contra QOP. E a gente quer ter uma Ard aqui. No momento em que eu for top, eu vou colocar essa Ard. Aqui eu tô jogando midi atrás do Lash, porque eu sou um riso de cover, no caso. Eu só fico atrás dele, vendo ele. Já tem o Smoke no inventário. Sempre que você joga dos postes, quer ter Smoke. Pra hora que você quiser usar o Smoke, você já... Só clica. Você não espera o seu Galo trazer a Smoke. E... Você usa, porque perde muito tempo, velho. Vem aqui, ó. A gente smokou, só que os caras dava tudo aqui. Eu morro. Se eu sei como subir 5, é de boa você morrer pro seu Corel sair vivo também, tá? Entendi. É de boa, cara. Melhor você morrer do que o Lash morrer. Aqui eu morro. Saiu andando da base. Por que eu saio andando da base? Porque eu não tenho nenhum lugar pra telar. É melhor eu conservar meu TP. E por que que eu ando midi aqui? Eu ando midi porque... Bot, cara. O Bat tá indo que nem louco. Não tem onde eu telar. A Ursa acabou de morrer top. E midi é o lugar mais perto do mapa inteiro. Midi é o lugar mais perto do bot do top, não é? Eu posso simplesmente andar por uma side lane. Além do midi, ó. Aí eu fico midi aqui. 14 minutos, eu vou na runa. Foi muito inocente. O cara me dorme e me mata. Também é que esse jogo foi em Stomp, né? Tô aqui, hotel, que vai rolar uma briga. A gente vai na bounty, ó. 15 minutos, a gente vai na bounty junto. Pegar uma bounty. Vai ter uma fight, ó. Dropei centro. Tô vendo que eles têm Ward. Tira a Ward. Tá rolando uma fight? Dropei uma Ward, tá vendo? Acabei de dropar a Ward, meio da fight. A gente tem visão da Willow, o cara usa 1 nele. Tá vendo que facilita a fight? Se você botar Ward, visão antes. Mesmo assim, a gente perdeu a fight. Mas a gente tinha visão total de tudo. A gente perdeu a fight, porque nós estamos perdendo de 8 a 20. E geralmente quando eles startam também, né? É. Porque daí pode ter visão. Então, cara, mais ou menos isso que dá pra eu te passar, seu grande suporte. Eu acho que... Sua Lening Phase é o principal que você pode melhorar. É... Sempre que você ficar perdido, eu quero que você... Siga alguém no jogo. Pra você ter algum propósito, mano. Pra você ter alguma coisa pra você fazer. Em vez de você naturalmente andar pelo mapa. Tá? Comentei um pouco sobre sua build. Sobre outros itens. Geralmente no suporte 5, você não tira muito item, né? Você quer... Tirar uma Tranquil. Comprar umas Clarity. E... Quando vai passando o tempo do jogo, ou você compra Glimmer. Ou você compra Force. Ou você compra um Ghost. Alguma coisa assim, né? Você compra esses itens. Por quê? Porque são itens que te dão sobrevivência. Você como suporte 5, o seu objetivo é... Você tem que usar suas skills na fight, velho. Você não pode morrer sem não usar skill. E esses itens vão te ajudar você a castar suas skills. Entendeu? Glimmer é um bom Arabes of Zetherlands. Porque você pode usar skill de mais longe. Glimmer também era um bom item esse jogo. Por quê? Porque Glimmer é bom contra Weaver. Não sei se você sabe. Quando você fica Inve, as baratas da Weaver saem. Ah, não sabia. Glimmer também é bom contra Wind. Por quê? Porque ela ult em você e você fica Inve. Ah, se eu não me engano, eu fiz Glimmer nesse jogo. Eu fiz a Ederlands. Depois eu desmontei. Quer dizer, eu fiz a Arcane Boot e desmontei pra fazer a Eder. Isso aí. Você fez bem pro caralho. Desmontou o item, fez a Ederlands. Aí você fez Glimmer. Foi bom ou só Glimmer? Geralmente o suporte é esses itens mesmo. Você compra Glimmer, Force, Ghost Septer. Esse jogo Ghost Septer é bom também. Por quê? Porque a Weaver não te mata. Esse jogo como é que você morre? Praticamente tudo dando físico. Então Ghost Septer é muito bom pra você. E aí, realmente, só... E aí, realmente, só comportamento nas fights de Grimm, pelo menos, é... Você quer ficar de longe, cara. Você quer usar o seu ult em um core, tá? Você quer, pelo menos, usar o seu ult ou na Wind ou na Weaver esse jogo, eu acho. Porque a Medusa não acha que é muito útil você ultar ela. Porque ela quer ficar parada mesmo, né? Então você sempre quer ultar os heróis que têm mobilidade, mano. Que é a Weaver e a Wind. A Weaver e a Wind. Você quer sempre ultar ele. Você quer ultar os caras antes da fight começar, mano. Porque você já quer botar os caras na coleira antes de começar a fight. Que nem aqui você fez. Foi bom o seu ult aqui. Você já chegou e usou o ult, mano. Muito Green Stroke fica guardando o ult. E aí ele nunca usa o ult. E aí um... Aí o Zeus fica esperando você ultar. Você espera o Zeus ir. Você já usa o skill nele. Aí eu usei o Zeus o skill também. Mas ele tem ultado a Medusa. Isso é bom. O importante é você usar suas skills e botar a visão, mano. É isso que você tem que fazer do esporte sim. Entendi, cara. Pode crer. Aqui o cara comprou a Ganin na Triângel. Que nem aqui. Que nem se morreu aqui agora, ó. Se você tivesse um Ghost aqui, uma Glimmer, você não teria morrido. Concorda? Você teria gastado o tempo dessa Weaver. E senão eu ia ter morrido, velho. Se você tivesse corrido também, você não ia ter morrido, cara. Tipo, você parou pra usar esse skill no cara. Ele não pode usar o Inve. Ele tá de silence. Se você tivesse corrido, você teria saído vivo. Mas se você tivesse um Glimmer ou uma Ghost também, você teria saído vivo. Eu vou te fazer um Glimmer. É, porque nessa parte eu pensei que eu já ia morrer de qualquer jeito. Então, daí eu... Na verdade, na minha visão eu ia morrer de qualquer jeito. Então, eu preferi evitar ele. Entendi. Muito bom, você está andando com o seu time Guarda Você presta muita atenção nos itens da jungle Você está até agora com o item tier 1 Esse item é muito bom Porque ele dá velocidade de movimento Mas Talvez acho que já está na hora de você pegar outro item 33 minutos Ainda mais que deve ter ido no shopping Acho que isso é um dos melhores Esse item aqui é muito bom para você também Esse item aqui até é bonzinho também Ainda mais dando Prestar atenção nos itens da jungle também Vou pegar o melhor para você Cara, alguma coisa você quer perguntar Alguma coisa não ficou clara Alguma outra coisa você quer perguntar Que não tem nada a ver com o coach Mas tem a ver com o Dota Pode perguntar, cara Cara, acho que não Certeza? Certeza Foi bastante esclarecedor esse coach Então beleza, cara Obrigado por participar do coach Vou fechar por aqui mesmo Obrigado por participar E é isso, cara Em breve esse coach vai estar no YouTube Então se você quiser rever ele Daqui a um, dois dias Vai estar no YouTube Hoje é dia 20 Beleza, né? Beleza? Beleza, valeu Então obrigado aí, cara Valeu Boa sorte aí nas ranked É nóis Mais um coach aí feito Esse coach foi Uma bracket um pouco mais baixo, né? Que eu acho que tem muita gente nessa bracket Que sabe muito bem o que fazer Como se comportar Eu acho que deu para dar uma boa luz aí Para esse cara Acho que o problema principal dele É de lane phase mesmo E... Espero que vocês tenham gostado, cara Espero que vocês consigam tirar alguma coisa desse coach aí Para vocês ganharem os jogos de vocês, demorou? Então, cara Não esquece de dar o like Ative o sininho E se inscreve no canal, demorou? Aquele abraço apertado por trás Falou E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti